Olá, meus alunos do sexto ano! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje iremos dar início ao nosso patch volume 2. Estão animados? Então vamos lá! E na nossa semana 1, iremos trabalhar informações explícitas e implícitas, assim também como o uso de metáforas nos textos. Lembrando que informações explícitas são aquelas informações que estão expressas de forma clara naquele texto. Você identifica logo de cara. Já as informações implícitas são informações que têm que ser interpretadas. Você subentende que é aquilo. Você tem que interpretar, compreender a intenção daquele texto para você entender. Então vamos continuar! E na nossa atividade 1, percebe-se que temos que observar as imagens e registrar o que estamos vendo. Vamos ver se vocês conseguiram identificar o que eu também observei. Primeira imagem, temos um coelho. E se você observar de outro ângulo, temos um pato. Segunda imagem, tem diversos animais. Vamos ver se vocês também conseguiram identificar os que eu consegui. Elefante, cavalo, um cachorro. Temos um rato e temos um macaco, um gorila. Terceira imagem, uma jovem e uma idosa. Na quarta, temos um bando de pássaros, vários. E temos também o rosto de uma jovem. Ok? Próximo, um texto pode transmitir mais de uma mensagem, seja ele composto por linguagem verbal, não verbal ou por ambos. Ou seja, linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras, escritas ou faladas. Então isso aí é a linguagem verbal. A não verbal é utilizada de signos visuais. Imagens, placas de trânsito, as cores na sinalização de trânsito, por exemplo. E vem uma perguntinha, vamos ver se vocês acertaram. Qual linguagem foi utilizada nas figuras apresentadas na atividade anterior? E aí, que tipo de linguagem é? Tem algo escrito? Não. Temos imagens. Então é linguagem o quê? Não verbal. Ok? Acertaram aí, né? Nós temos a tirinha de Mafalda. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3 mil operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Vamos responder. Quem errou, favor, corrigir. Qual linguagem foi utilizada na tirinha? E aí? Linguagem mista. Por quê? Porque é a mistura. Nós temos linguagem verbal, que é a parte escrita, e nós temos também as imagens. No caso, a personagem Mafalda. Consulte no dicionário o conceito da palavra ambiguidade e copie, tá bom? Como fonte de consulta. Então nós vamos trabalhar o termo ambiguidade. Eu olhei no dicionário e lá tem escrito assim. Ambiguidade ou anfibologia é o nome dado dentro da linguística, na língua portuguesa, a duplicidade de sentidos. Então, se a professora perguntar assim para vocês, pessoal, o que é a ambiguidade? Vocês irão resumir para mim. Ou seja, ambiguidade, professora, é o duplo sentido. É quando você pode entender duas coisas diferentes através de uma coisa dita. Tá bom? Temos agora a análise dessa figura. Olha a figura aí. Um rapaz bem fortinho com a balança na mão. E tem escrito, se a balança trincar, comemore. Seu peso duas vezes o desconto em reais. Ok. Qual que é o tema da propaganda? Se a balança trincar, comemore. Certo? Que tipo de serviço é oferecido nela? Quando você olha aí os trajes esportivos, né? Então você já vai lembrar de academia. Qual que é o nome da empresa prestadora do serviço? Biorritmo Academia. Tá, pessoal? Tá bem apagadinho. Tá difícil de ler, mas é o Biorritmo Academia. A imagem utilizada é comum em propagandas de academia? Essa imagem, o que é que vocês acham? Não, né? Geralmente se vê pessoas esbeltas, com corpos sarados, para fazer propaganda de academia. E geralmente mostra-se o corpo, né? Aí colocou uma roupa esportiva, mas não mostrou tanto o corpo da pessoa. Qual a relação da balança com o anúncio? A balança será utilizada para medir o peso da pessoa e oferecer o desconto de acordo com o seu peso. Olha aí. Qual o sentido da palavra trincar? Trincar lá é no sentido de quebrar a balança. Por que a pessoa deve comemorar se conseguir trincar a balança? Porque conseguirá descontos na primeira parcela da mensalidade da academia. Então, assim, se a balança trincar, quebrar, ela vai conseguir mais descontos para iniciar as atividades na academia. Vamos ler o texto. Ela pode ser redonda, quadrada, digital, até mesmo analógica. Mas, de fato, não é muito adorada pelas pessoas. A relação com a balança é ambígua. O que é que nós entendemos que é ambiguidade? Duplo sentido. Então, vamos lá. Mas isso pode mudar. Para incentivar as pessoas a perderem os quilinhos extras, a Biorritmo Academia acaba de lançar mais uma promoção de peso. Então, assim, pessoal, vocês que tiveram dificuldade em responder essas questões, o que é que vocês tinham que ter feito? Ler esse texto, que é assim vocês conseguiriam entender melhor a figura. Mas, tudo bem. Vamos corrigir e deixar o caderno organizar. Então, continuaremos. Ou melhor, que transformará a massa corporal em desconto no ato da matrícula ou rematrícula do plano anual integral ou parcial. Trata-se da campanha. Se a balança trincar, comemora. A peça que se diferencia das demais, feitas pelo mercado fitness, que sempre aborda o corpo sarado, já pode ser vista nas revistas. E assim, os interessados têm até o dia 31 de dezembro para passar em uma das unidades participantes e conferir até onde vai o ponteiro. O índice será multiplicado por 2 e convertido em reais. Pessoas com obesidade ou patologias não serão contempladas. A principal intenção é desarticular a ideia de que o peso é algo totalmente negativo. Nesse caso, ele pode ser útil e ainda servir de estímulo para entrar em forma. Ok. Qual a ambiguidade presente na propaganda? Sabemos que a ambiguidade é o duplo sentido. E aí? O fato de comemorar caso a balança trinque, pois significaria que o peso da pessoa está muito elevado, o que geralmente não é um motivo de comemoração. Ok? Então, quem respondeu diferente? Favor fazer as devidas correções. Ela constitui um erro ou é proposital? Essa é propaganda. Logicamente, é proposital, contribuindo com o objetivo da propaganda, né? Qual mensagem é transmitida e com qual objetivo? A mensagem que está com peso alto, nesse caso, é bom, pois conseguirá descontos na academia. A que público a propaganda se destina? As pessoas que desejam perder peso. Na sua opinião, essa propaganda foi eficaz? E aí? Eu acredito que sim, pessoal. Mas vocês respondem aí da maneira de vocês. Por quê? Pois está estimulando a pessoa a procurar academia, né? Pois terá descontos para iniciar as atividades físicas. Observe as imagens abaixo. Descreva a ambiguidade encontrada. Ambiguidade, lembrando que é o duplo sentido. E verifique a possibilidade de eliminar essa ambiguidade. Então, vamos lá. Primeiro anúncio, temos aí um senhor, né? De capa, de ilustração. E temos a mensagem. Como arrumar uma coroa? Ok. Só que embaixo tem escrito assistência funerar. Então, assim, tem o duplo sentido de como arrumar uma coroa. Só que aí, nesse caso, se trata de uma coroa de flores em um funeral. E não de como arrumar uma companheira. Sugestão para retirar, eliminando a ambiguidade. Como ter um funeral digno. Então, assim, com essa frase, você não tem dúvida nenhuma. Ok. Próximo. Esse anúncio tem escrito, Aurelio, bom para burro. Aurelio, sabemos que é o quê? Um dicionário. Então, vamos lá. Esse bom para burro se trata de um dicionário que pode tornar as pessoas mais inteligentes. Então, qual que é a sugestão para eliminarmos a ambiguidade? Fique mais inteligente. Pronto. Próxima atividade. Em seu caderno, identifique, explique e corrija as ambiguidades presentes. Na letra A tem assim. Além do dentista, eu uso e recomendo. Essa frase ficou ambígua por quê? Você não sabe se você usa e recomenda o dentista ou se você usa e recomenda o creme dental. Entenderam? Então, assim, como forma de eliminar, vamos colocar, assim como o dentista, eu uso e recomendo. Letra B. O comerciante disse ao cliente que seu preço estava incorreto. E aí? O preço era do comerciante ou do cliente? Como sugestão, o comerciante disse ao cliente que o preço do produto estava incorreto. Então, assim, eliminou totalmente a ambiguidade, o duplo sentido. Olha a letra C. João pediu a seu pai para preencher a ficha. E aí? Quem preencheu a ficha? Foi o João ou foi o pai? Então, como sugestão. João pediu a seu pai para preencher a ficha. Ou então, João pediu a seu pai que preenchesse a ficha. Tá? Então, quando você utiliza uma dessas duas, você consegue identificar quem irá preencher a ficha. Letra D. Testemunhas viram o criminoso passar pela janela. A ambiguidade está na forma como que o criminoso fugiu. Como que ele fugiu? Porque aí está falando que viram passar. Então, vamos eliminar. Viram o criminoso fugir pulando a janela. Procure dois exemplos de frases ambíguas em jornais ou revistas e cole no caderno ou então escreva. Em seguida, reescreva as frases corrigindo. Coloquei como sugestão aqui para vocês. Vi o João andando com seu carro. Vi o João andando com o carro dele. A mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. A mãe pediu à filha que arrumasse o próprio quarto. Então, eliminamos. Vamos ler com atenção o conceito de metáfora, porque nós iremos trabalhar, como foi dito lá no início, a figura de linguagem metáfora, que consiste na alteração do sentido de uma palavra ou expressão. Ou seja, é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meios de comparações. Por exemplo, se eu falar assim, Catarina é uma flor. Quer dizer que ela é uma menina educada, é uma menina delicada, uma menina bonita. Então, subtende-se isso. Nós temos aí o poema Inutilidades. José Paulo Paz. Então, vamos fazer a leitura. Ninguém coça as costas da cadeira. Ninguém chupa a manga da camisa. O piano jamais abana a cauda. Tem asa, porém não voa a xícara. De que serve o pé da mesa se não anda? E a boca da calça se não fala nunca? Nem sempre o botão está em sua casa. O dente de alho não morde coisa alguma. Ah, se trotassem os cavalos do motor. Ah, se fosse de circo o macaco do carro. Então a menina dos olhos comeria. Até bolo esportivo e bala de revólver. Muito bacana o texto, hein? Após essa leitura, vamos retirar do poema de José Paulo Paz todos os exemplos de metáfora. Nesse poema utilizou-se de vários. Foram todos esses aí, ó. Então, costas da cadeira, manga da camisa, cauda do piano, asa da xícara, pé da mesa, boca da calça, casa do botão, dente de alho, cavalos do motor, macaco do carro, menina dos olhos, bolo esportivo e bala de revólver. Então, por favor, corrija. E quem não colocou todos, favor, acrescentar. Tem que ser todos os exemplos. Letra B. Vamos conceituar na linguagem denotativa, sem sentido figurado, cada caso de metáfora vista no texto. Então, vamos lá. Esses casos aí, de metáfora, eles se tratam de catacrese, porque quando a expressão perde força de comparação e se torna no nosso, nossa linguagem diária recorrente, ela passa a ser utilizada para se referir ao objeto. Então, damos o nome de catacrese. Todos esses, desculpa, todos esses exemplos aí de metáfora são utilizados aí no nosso tiadinho, né? Então, vamos ver alguns exemplos. Mais exemplos. Gabriel é um gato, né? Então, vocês aí, as meninas, chegam e falam, nossa, aquele aluno novo é um gato. Não quer dizer que ele é um animal, quer dizer que ele é um rapaz bonito, né? Aí, por exemplo, o Fernando é um anjo, quer dizer que é uma pessoa muito boa, o Fernando. Aí, seus olhos são duas jabuticabas. Aí, você vai lembrar da fruta de jabuticaba, né? Que ela é pretinha. Então, quer dizer que seus olhos são bonitos, eles são pretos, são arredondados, né? Na atividade de agora, iremos ler as tirinhas e explicar as metáforas contidas nelas. Vamos lá. Tirinha 1. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Ai, você tá querendo demais. Esses ratinhos, hein? Tirinha 2. O que foi isso, homem? Foi um candidato, ficha suja, que me abraçou. Primeira tirinha. No segundo quadrinho, na fala do ratinho, temos a metáfora. Quando diz que o amor dele é tão grande quanto uma caravana de rosas vagando no deserto. E temos a tirinha 2, que na fala do homem, quando diz que um candidato, ficha suja, o abraçou. Ou seja, o candidato tem passado desonesto, manchado, cheio de crimes. Por isso que ele ficou todo sujo. Temos também o sistema penitenciário brasileiro. Olha como o sistema aí foi ilustrado. Uma panela de pressão quase explodindo por ser comparado à superlotação das penitenciárias do Brasil. Nós temos também a metáfora no nosso cotidiano. Observemos, então, as expressões que usamos no nosso dia a dia. Como viajar na maionese, quer dizer, falar ou pensar em coisas que não fazem sentido. Manteiga derretida, alguém muito emotivo, que se derrete com facilidade. Aí eu falo assim, nossa, aluna, você está só falando abobrinha hoje. Quer dizer que você está falando coisas desnecessárias, né? Aí eu falo assim, pessoal, hoje essa atividade está mamão com açúcar. Quer dizer que está muito fácil de fazer, né? Docinho de coco, alguém muito meigo. Dar, morre em ponto de faca, insistir em algo que não vale a pena. Luz no fim do túnel, quer dizer esperança. Então, temos aí esses exemplos. Eu quero que vocês escrevam um texto sobre um assunto da escolha de vocês que contém um diálogo. E nesse diálogo, apresente algumas metáforas. Que são esses exemplos que nós acabamos de ouvir. Então, pessoal, essa atividade aí é pessoal. Cada um terá que fazer o seu texto. Não esqueça do título, letra legível, pontuação, tá bom? Temos aí alguns poemas que iremos trabalhar a interpretação deles. Dia de festa, Sidônio Muralha. E tudo que lá havia, e tudo o que havia lá, que se chamasse alegria, que se chamasse poesia, só sabia o sabiá. Ouça como ele assobia, assobia o sabiá. Temos também o texto O Pinguim, de Vinícius de Moraes. Bom dia, pinguim. Onde vai assim com ar apressado? Eu não sou malvado. Não fique assustado com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu jaca. C. Roda na rua, Cecília Meirelles. Roda na rua, a roda do carro. Roda na rua, a roda das danças. A roda na rua, rodava no barro. Na roda da rua, rodavam crianças. O carro, a rua. Moda da menina Trombuda. Cecília Meirelles. Lembrando que Trombuda é alguém que está aborrecido. É a moda da menina muda da menina Trombuda, que muda de modos e dá medo. A menina mimada. É a moda da menina muda, que muda de modos e já não é Trombuda. A menina amada. Letra A. Com qual dos poemas você mais se identifica? Isso aí é pessoal. Você lembra de alguma história ou alguma pessoa? Isso aí é pessoal. Eu respondi de acordo com a minha vivência. Eu gostei do poema Roda na rua, porque me lembra das brincadeiras de criança, que a gente brincava na rua, brincava de peteca, brincava de queimada. Coisas que, hoje em dia, vocês não brincam com tanta frequência. Conhece os poetas? Eu conheço. E vocês? É? Já conhecem algum deles? Próxima atividade. Análise do poema Dia de Festa. Então, nós vamos analisar o Dia de Festa. O poema apresenta rimas? Sim. Temos no primeiro verso, no quarto, no décimo primeiro e no oitavo, sabiá. Segundo e terceiro, havia, quinto, alegria, o sexto, poesia, o sétimo, sabia, o nono e o décimo, sobia. Há repetições? Sim. Quais? Lá, sabiá, havia, sobia, tudo e chamasse. Lê as informações. Entende-se por rima. Rima ocorre geralmente em final de verso. Por exemplo, há rima nos versos que se chamasse alegria, que se chamasse poesia. Não é isso? Olha, a mesma terminação, né? Rima é isso. No caso desse poema, podemos destacar também a repetição nos versos. Né? Que se chamasse alegria, que se chamasse poesia. A repetição no início de várias frases, criando um efeito de reforço e de coerência. Outro recurso também é a inversão. Olha os exemplos de inversão. Todos os dias, Mariana acorda bem cedo e vai à escola. Como que eu posso fazer inversão dessa frase? Mariana, todos os dias, acorda bem cedo e vai à escola. Ou também, acorda Mariana bem cedo e todos os dias vai à escola. Olha pra você ver que bacana. Temos o trocadilho, que é uma figura de estilo que constitui um jogo verbal para tornar animado ou para avivar um determinado momento na escrita. Vamos agora, através do poema Dia de Festa, preencher esse quadro. Rima. Lá sabia, havia, alegria, poesia, sabia, sobia. Temos também a repetição com lá, sabia, havia, sobia, tudo e chamasse. Olha a inversão. E tudo que lá havia. E tudo o que havia lá. Formou essa brincadeira com as palavras. Qual que é a impressão que o autor quis causar com esses recursos? O poeta, ele quis dar ritmo, sonoridade, um efeito de humor, de harmonia nesse poema. Agora vamos analisar o poema Pinguim. Vou fazer uma pequena leitura dele rapidinho. Bom dia, Pinguim. Onde vai assim com o apressado? Eu não sou malvado, não fico assustado com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu de jaca. Ou bem de levinho, puxar o rabinho da sua casaca. Vinícius de Moraes. Temos rimas? Temos. Quais são as rimas? Pinguim, assim em mim, apressado, malvado e assustado. Jaca e casaca, levinho e rabinho. Lembrando que eu completei o poema, porque lá do início vocês têm até de dar um tapinha no seu chapéu de jaca. Aí eu acrescentei aí com o poema original. Análise do poema Roda na Rua. Vamos analisar. Cecília Meirelles utiliza a repetição do R, que é um efeito de aliteração, com determinado propósito. Qual? Sugeri harmonia, de imitar o som do carro. Quais os tipos de roda? A poetisa compara. Roda de veículo, círculo formado por crianças que brincam de roda, as danças, o movimento das ruas. Ela quer mostrar que o significado das palavras dependem também do contexto e que a vida, ela sempre está em mudanças, ela é dinâmica. Lembrando que a aliteração é repetição do mesmo som, uma série de sílabas. Por exemplo, a brisa do Brasil beija e balança. Olha a repetição aí da consoante B. Temos também a análise do poema Moda da Menina Trombuda. No poema Moda da Menina Trombuda, qual foi o recurso utilizado? A aliteração. Por que a aliteração? Nós temos a repetição de uma consoante. Na letra B, nesse poema, há alguma comparação? Sim, a autora compara o comportamento da personagem com uma moda, que ela segue em determinado momento e ela muda também. Após a leitura dos poemas, temos aí. No poema de Vinícius Moraes, há um diálogo? Sim, do interlocutor e do pinguim. Ainda sobre o poema, marque a resposta certa. O pinguim, ele ouve o garoto, mas ele nada responde. Ele tem pressa porque o garoto tem ideias estranhas. Olha as ideias que o garoto quer. Ele quer dar um tapa no seu chapéu de jaca, de levinho puxar o rabinho da sua casaca. Então, o pinguim está correndo dele. Explique claramente por que o pinguim do poema está tão apressado. Ele tem pressa porque o menino deseja brincar com ele de formas que não são muito agradáveis. É o pinguim. Podemos perceber o andar curto e apressado do pinguim? Através de quê? Dos versos curtos apenas. E qual que é a intenção de Cecília Meirelles? É eu repetir o som R no poema. Pessoal, essa pergunta aí está repetida, né? Mas não custa nada responder, então. Repetição do som R sugere a imitação do som do carro e cria harmonia em seu poema. Que comparação existe nesse poema? A comparação de vários tipos de roda. Através do poema Roda na Rua, que lembranças a poetisa quer provocar no nosso imaginário? A infância, né, pessoal? As brincadeiras de criança. Moda da menina trambuda é outro poema, né? E nos faz pensar em dois momentos diferentes de uma menina. Quais são esses momentos? São os momentos de mudanças no comportamento da menina. De aborrecida mimada, ela passa a ser meiga e amada. Pessoal, vamos aos lembretes, então. Que terminamos aí mais uma correção da semana 1 do PET 2. Vamos procurar responder todas as atividades do PET no seu caderno de comunicação e linguagens. Deixar o caderno organizado. Entrar em contato comigo caso tiver dúvida. E não esqueça de fazer seu comentário, tá? Nos vídeos que assisti do meu canal. Por favor, isso é importante. Porque eu preciso saber quem está realmente acompanhando minhas aulas. Tudo isso vai passar. Logo estaremos juntos. Se Deus quiser, viu? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Beijo! Beijo!